Marionetista. Eu quero um mapa novo, ótimo. Revolver ótimo, cheio de rápidos, mas é um revólver normal, quero um revólver melhor. Não que isso seja ruim, mas com certeza é bom. Vamos ver se eu acho alguma coisa de bom aqui. Vou focar em um chave de amuleto primeiro, ó, mais um revólver, agora tem um monte de revólver, tem até uma besta, mas eu tô sem o Edge, Visa, pegar, com a munição que eu vi, né, que vai que acaba a munição, não precisa trocar de arma. O bom desse mapa é que normalmente tem muita, muitos amuletos e muitas vidas. Machado, hum... Ah, vou ficar com a barra de balanço mesmo, melhor. Não dou muito dano mesmo, sou... um hunter. Tá bom o loot daqui da casa, tá ótimo já. Tô preparado. Ó, mais um revólver. Tô cheio de coisa já, ó, olha só. Mais uma vida. Achei muita coisa aqui, muita munição, muita vida. Mais munição. Motosserra, mas ninguém pode usar. Mais amuleto. Tem muito amuleto nesse mapa. Ah, escorrer e filha chegaram amuleto. Só isso, então... Nossa, ele já tá aqui. Aí conflita um pouco, né, porque ninguém pegou a parte do mapa ainda. Muralhas do caderno. Você tem o direito de permanecer, Davi. Nossa, uma trap dele já quase... As muralhas estão aqui, né? Tem que subir por aqui. Ah, ele tá aqui, ó. Oxi. Vou pegar a parte do mapa e contar que ele tá ocupado. O primeiro ponto do mapa foi encontrado. Continua e encontre o próximo. Saí daqui antes que ele me possui e atire nos meus aliados. Nossa, ele já colocou trap em todos os lugares aqui, velho. Deve ter trap também. Não? É, sabia que ele me possuía. Mas tá todo mundo longe. Espero que os caras sejam espertos, né? Ah, tá. Ele se possuiu. É, não faz sentido nem possuir mesmo. Tô longe de todo mundo. Vila. Cara, eu não peguei um baú nessa partida até agora. Eu não tenho estamina pra nada. Eu não tenho estamina, cara. Que dico isso aqui, mano. Cara, eu acho muito rápido. Eu não peguei um baú nessa partida até agora. Um baú. O cara tá me dando stunlock ainda. Não consigo fazer nada, né? Que dico isso aqui, cara. Que dico isso aqui. Nossa senhora. O cara tem energia infinita ainda, né? Na moral... Cara, eu não peguei um baú. Eu dou zero estamina. Zeradíssimo de estamina. Eu preciso de estamina, cara. Não tem como ganhar do cara sem estamina, não. Eu vou ficar andando de carro aqui. Chato pra caramba, mano. Os caras acharam e eu não tenho estamina pra ficar desvindo. Essa partida vai ser chata já, pelo que eu tô vendo. Vai ser chatinha essa partida aqui. Zerado de estamina. Achei um baú. Só achei um baú velho. Preciso de achar baú. Senão não tem nada que eu possa fazer nessa partida aqui. Sem baú não dá pra fazer nada. Eu preciso upar o meu vigor. Sem vigor não tem como jogar de Hunter. É impossível, porque ele tem pouca vida. Ah, o cara... Nossa, essa partida aqui já era, mano. Já era. Esse cara... Esse cara também não ajuda muito. Essa aqui... Essa partida aqui eu já não tô sentindo que a gente vai ganhar, não. É, essa partida aqui não vai ser muito boa. Tem nada que eu posso fazer, não. Onde está essa vila aí? Ele já foi lá. Estou separado. Achei que eles estavam juntos. Queria ajudar, mano. Eu não sei como usar um desses altos. Só continue a chorar. Só continue a chorar. Não existe a chorar nesse jogo. Ah, o cara teve o melhor começo do jogo, né? Não tem o que fazer agora. Esse tiro não parece muito competente mesmo? Espere! Ou eu vou destruir você. Um outro pedaço do mapa já foi criado. Nossa, o cara achou muito rápido. Eu preciso pegar a baú, senão não vai ter como ganhar essa partida, não. Eu não acho nada, cara. Isso aí é muito insano. Como é que eu não tenho nada no mapa? Eu preciso farmar. O que ele achou rápido, cara. Isso é muito bom pra ele. Eu não tive que ter mais. Ele vai derrubar... Já era essa partida aqui. Essa partida já era, cara. Não tem como ganhar. A outra vai cair lá também já sem fazer. Ele vai ganhar muito nível já no começo da partida. A gente nem conseguiu farmar. O melhor enquanto bot em mim. É impressionante. Meu Deus, é muito bote, cara. Muito, muito monstro. Tá, a Kelly tá viva ainda, né? Pelo menos. Cara, mas esse começo aqui é triste. Olha isso. Eu achei dois baús horríveis até agora. Sim, é surreal. Eu preciso achar baú, eu não acho. Eu não acho o baú nesse jogo. As unidades básicas do marionetista é fraca, mas é muito rápido. Mal dá pra reagir se você não tiver estamina. Nossa, que tristeza de partida. Tá na Forja. Nossa, Forja tá lá onde eu tava. Vou tentar pegar uma daquele cara e reviver. Pesce que o Hanwick deveria tá fazendo isso, né? Ainda mais é assim, é melhor pra ele fazer isso que eu. Mas tá cheio de trap lá também. Tô até vendo. Pior começo da história. Onde esse cara morreu é a pergunta, né? Onde que ele morreu? Nossa, ele morreu aqui atrás. Ih, meu carro travou. Aí, ele tá aqui. Nossa, aonde que ele caiu? É o Eligos. É o Eligos, é o Eligos. Ele invocou o Eligos em mim. Ó, tem um baú roxo. Cara, quanto bote que tem aqui? Jesus, que que é isso? Eu vou ter que voltar lá pegar esse baú. Eu preciso de estamina. Não tem como fazer nada sem estamina. Ele vai vir aqui. Ele vai me construir. Não sei se ele tá me perseguindo com o Eligos. Ele tá me perseguindo com o Eligos? Não, não. Vou tentar reviver. Ah, um baú lendário. Ai, cara, que chatíssimo, mano. Nossa. Esse tipo de partida, assim, que os cara caem no começo, é chato de ganhar. É difícil ganhar essas partidas. É muito difícil ganhar esse tipo de partida. Ganhar um sofrimento ganhar um tipo de partida dessas. Ai, saco, mano. Ela está perdendo. Deixa eu ir. Nossa senhora, que saco, hein, mano. Ai, eu tô preso agora. Ai, que saco isso aqui, mano. Ai, meu Deus. Ai, que chatice, cara. Meu Deus. Eu não consigo fazer nada. Nossa, é muito chato, cara. É muito chato. Quando o demônio acha no começo, é algo que você fica muito chato. Olha isso, eu não consigo fazer nada. Ele vai em possuir. Eu não consigo fazer nada. Ah, eu te dou minha vida. Jesus. Agora eu espero que esse cara não morra em dois segundos de novo. Pra variar. Cara, eu preciso farmar. Esse cara não vai ativar o objetivo, não, né? Esse cara não é louco ao ponto de ativar o objetivo assim, sem nada. É porque ele morreu e guardou tudo, então. Vamos ver, né, o que dá pra fazer aqui na parte dele. Tá cheio de treta, se eu ver. O encargo. Tá cheio de bosta e de treta. Eu vou pegar aquele voo lendário. Eu preciso, cara. Opa. Ele já tá no nível muito alto já. Pro primeiro objetivo. Essa partida aqui vai ser muito chata. Aí, ó. O Healer já vai morrer de novo porque o cara foi andar sem carro. O bom é que eu já tô bem ocupado agora. Mas esse cara não sabe o que tá fazendo não, sinceramente. Não sabe o que tá fazendo esse cara. Ele não tem arma, ele não tem nada. Ele tá literalmente sem nada. Acho que nem fósforo ele tem, sei lá. Se for depender desse cara aí pra vencer a partida. Porque ele é o Healer, né, então. Eu sei que o Healer é focado, mas também esse cara aí, meu Deus. Ele vai possuir a Kelly? Vou ficar de carro, porque se possuir a Kelly... Ficou parado. Ué, o carro sumiu. Sabia que ele ia fazer isso, sabia, sabia, sabia. Muito na cara. Não entra no meu carro, só vai lá e por ele. Revive ele no caso. Eu não vou sair do carro que ele vai em possuir. Acho que ele tá indo lá no Henry. Ah, não. Ele deu susto naquele, eu acho. Eu não sei como se... Eu vou embora, que ele revive ele. Meu Deus, ele usou habilidade ali, de qualquer jeito. Ah, o cara tá andando em vez de pegar o carro. Meu Deus. Vai, que ele entra no carro. Não, na moral, eu desisto. Meu Deus do céu. Que time desastroso, hein. Ele invocou, deve ter invocado o Eligos lá também nele. Eu tô com medo aqui, ele vai me possuir já já. Eu não tenho o Eligos, ele vai me possuir. Me possui, vai. Eu não possui, eu possui. Stay close, até o que você quiser. Só posso ficar e pegar minha Magda. Não, ele vai pegar minha Magda. Você não vai pegar minha Magda, mano. Sai, né? Nossa, mano, eu odeio as unidades básicas do Eligos, cara. Eu não consigo. Meu Deus, eu quase morri. Cara, infernal. Eu odeio o Eligos. Eu odeio a Morionichista. Assim, eu odeio o Morionichista. Assim, eu odeio, cara. É chato pra caramba as unidades básicas do Morionichista. Nossa. Vou pegar um stunlock atrás do stunlock, mano. Ele trava vocês. Ah, o ataque básico dele trava vocês. O ataque sem nem se mexer mais. Nossa, que é muito chato, cara. Jesus Cristo. Ele dá um ataqueando o mapa inteiro do ataque, cara. É ridículo. Tá, ele avança 10 metros cada ataque que ele dá. Ele tem que dar 3 esquivas a cada ataque. Ridículo. Muito chato, cara, o Morionichista. Sabe, né? Não é que é forte, mano. Não é chato pra caramba, mano. É super chato, o Morionichista. Chataço demais. Eu realmente não gosto de Morionichista, mano. Quero invocou de novo o Elegos. O que é isso? Eu tenho um 187. Requestra-me. Cara, esse boss parado de encher meu... Mano, é muito chato, cara. Mano, é muito chato. Nossa, é insuportável, o Morionichista, cara. É insuportável, cara. Meu Deus, que bicho chato. Eu odeio isso, hein? Nossa, eu tenho uma aversão ao Morionichista, assim, que eu acho que ninguém nesse jogo tem. Eu acho que é só eu que tenho. Eu odeio o Morionichista. Cara, é chato pra caramba. É insuportável, cara. Nossa, é a unidade básica mais insuportável do jogo. Do jogo inteiro. É muito chato, cara. Nossa, que chato, cara. Tô preso. O que é isso? Nossa, mano. Chataça, hein? Você está em posseção do Dagger Kandarian. Meu Deus, mano. E ele já perigou para proteger o Morionichista. É insuportável, mano, esse demônio. É insuportável, mano. É muito chato, cara. Eu não consigo, eu não aguento jogar com esse demônio. É muito chato. O pior é os Elite, os Bot Elite. Eles vão soltar o raio. Nossa, mais Bot. Não é isso? O pior é os Elite, quando eles vão soltar o raio, aí você acaba com a barra do equilíbrio, aí você fica estomado, aí ele solta o raio bem instantaneamente, assim, não consegue nem desviar. Nossa, é muito chato, mano. O Morionichista é insuportável para mim. Eu não consigo aguentar. Eu não aguento esse demônio. Olha ele aqui, velho, encheu no saco, velho. Ai, Cristo, mano. Deixa em paz, cara. Pelo menos, uma vez na minha vida, me deixa em paz. Nossa, me deixa em paz, por favor. Quero pegar loot. Só isso. Olha só, refrigerante, ótimo. Mano, mas os Bot é assim, é surreal. Olha a velocidade deles. Nossa, é muito chato, cara. Na moral. Insuportável, mano. Pior é o time rushando sem farmar nada, mano. Vou ter que salvar agora essa Kelly. E ela morreu por aqui, essa Kelly. Ele vai colocar o Elegos já já também. Tem que viver ela. Lodo. Ah, o Henry tá indo lá. Olha o Elegos. Mano, olha esse saco, olha isso. Eu vou atacar o chefe, aparece uma unidade básica que tira metade da minha vida com dois ataques. Bem, não é uma unidade básica. Meu Deus. Mano, não é uma unidade básica do... Não sei se foi a unidade básica e o... Cara, é muita unidade básica. O que que é isso, cara? Olha isso, mano. É muita unidade básica, cara. Jesus, eu matei tanto já nessa partida, olha isso. Ele vai me jogar lá dentro. Ele vai me jogar lá dentro. Tática padrão, todo mundo joga assim. É, até padrão, padrãozão. Padrão, ok. Tenta reviver esse senhor aqui. Por que eu ainda estou aqui? Por que você está aí perseguindo? É o bot, né? Chato pra caramba. Isso foi perto. Ah, eu tenho que ir. É, bem prestou atenção que eu deixei vida aqui. Tem que passar logo essa fase maldita do Lorde, dos senhores, dos senhores, sei lá qual que é o nome dele, senhor da escuridão, mano, em português. Eu não sei o nome dele em português. Dá pra ganhar, mano. Porque ele não paga muito dano no livro mesmo. Mas ele fica, ele fica, ele fica dando drible, eu não sei lá o que ele fica fazendo, é muito estranho, sabe? Essas unidades básicas me dão muita agonia. Ah, o Eric, mas eu vou sair de perto que ele volta o ataque em área. Já era. Esse... Esse Henry tá fazendo um dano muito bom, pelo que eu percebi na parte de cima, na parte de cima. Já era, dois tiros. Morreu. Dá pra ele ganhar, hein? Como é que esse cara ficou com medo? O que é isso? Nossa, ganhamos. Meu Deus. Que partida chata, hein? O que é isso? 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 O que é isso?